Para preso, condenado, transitado, julgado, acabou. Viu uma decisão do STF de ontem, por maioria, entendeu que não cabe, não cabe, depois da condenação ali, cela especial para quem tem diploma de nível superior. Antigamente, a pessoa que tinha condições de fazer uma faculdade, tinha esse benefício aí da justiça, tinha direito a uma cela diferenciada. Agora não. De acordo com o entendimento do STF, de acordo com o entendimento do relator, que foi seguido pela maioria do STF, o relator foi o ministro Alexandre de Moraes, não cabe mais cela especial depois de transitado, julgado. A cela só pode ser diferenciada durante o processo ou, no caso de uma prisão preventiva, algo nesse sentido. Aí sim, pode até caber uma cela diferenciada. Mas depois que a pessoa for condenada, ela tem que ser transferida ali para uma cela comum, onde todo mundo cumpre a sua prisão ali e paga a sua dívida com a justiça.